Se você é uma personal chef, demonstre higiene absurdamente perfeito. Se você leva uma panela, um conjunto de panelas, o cliente vai querer ver quais são as panelas que você está levando. Até porque o cara vai pensar assim, se o meu personal chef está trazendo essas panelas, significa que, indiretamente, as que eu tenho não são boas quanto as dele. Então, eu quero saber que panela ele usa, porque, de repente, eu vou comprar para mim essas panelas. Aí, aquelas panelas têm resíduo de gordura, sujeira, aquelas manchas de falta de braço na hora de limpar. Aí, o cara já olha e diz assim, hum, cá é porco. E você já vê que ele identifica o problema. Já vê, você já identifica, na hora, o mal-estar do seu cliente. E você, de novo, vai ficar com aquele frio na barriga, nervoso. Pronto, desanda toda a maionese. A coisa, realmente, não caminha mais pelo verso correto.